Na Bahia, oito em cada dez empresas fecharam as portas nos últimos dez anos, de acordo com as informações do IBGE. Além da crise, depois da pandemia, outro fator que afeta a saúde financeira das empresas é a falta de planejamento. Após um longo período de crise, desde 2014, muitas empresas fecharam as portas. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a taxa de mortalidade das empresas na Bahia está acima de 12%. Em dez anos, oito em cada dez empresas fecharam as portas no Estado. É importante a gente lembrar que a longevidade empresarial na Bahia é uma das mais baixas do Brasil. Então, de dez empresas criadas em 2011, só duas estavam ainda funcionando em 2021. Para além da crise financeira ocasionada pela pandemia, outros fatores também podem ocasionar o fechamento dos negócios. Entre eles está a falta de planejamento financeiro, de inovação e também a capacidade de análise, de concorrência e de público. Qual vai ser o seu faturamento? Qual vai ser o seu público-alvo? Quanto você precisa vender para ter lucro? Porque isso vai lhe ajudar a fazer a formação de preço, vai lhe ajudar a definir as estratégias de marketing, né? E sempre pensando no objetivo, qual meta você precisa atingir para alcançar os seus resultados. Manoela é empresária da área de beleza há 14 anos e passou por momentos bem difíceis durante a pandemia. Teve que se reinventar e buscar alternativas para não fechar as portas. A gente manteve a equipe, a gente reinventou o negócio e lançamos mão de algo mais em conta, por exemplo. Começamos a consumir mais os produtos de beleza produzidos por fábricas locais. Então, esse movimento da cadeia produtiva ajudou a gente a se manter mais financeiramente competitivo. E após um longo processo de aprendizado, ela superou os problemas, reestruturou a empresa e nos últimos três anos teve um crescimento de 15% no faturamento. Isso possibilitou a gente mudar de unidade e estar numa unidade nova agora, com o dobro do tamanho, contratar mais profissionais, aumentamos a equipe em 30%. Isso tem sido muito bacana ver que a gente conseguiu retomar e se reerguer, sabe? Depois de tudo isso.